E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo e o outro vídeo só para mais um vídeo de Filho e Facility. A gente tem que fugir desse lugar antes que seja tarde demais. Mooncase, minha técnica de TI que vai hackear os computadores para conseguirmos fugir daí. Você já tá... Olha ela! Fecha a porta! Não, deixa a porta aberta pra gente fugir por ela. Não, aí o moto passa na frente e vem a gente e a gente vai ter que abrir aquela outra lá. Não, é o seguinte, o mojo vai vir atrás de um só. Errei o computador, tá só pra te avisar, por isso que eu saí do céu. Foi, mas não foi? Então tá tudo bem. Que erro fui eu, vim terminar logo, tá quase terminando, vem logo, vem logo, vem logo. Meu irmão vai dar ruim. Não tem medo, Mooncase, não tem medo. Tu vai me proteger se o monstro vem? Vou proteger e ainda tô agitando logo. Mentira, eu tô primeiro a correr! Olha, não minta. Tá até aumentando o som aqui. Olha o Manu Fofa. Manu Fofa capturada, beleza, vamos salvar o Manu Fofa. Salvar o Manu Fofa. Vamos lá? Salvar o Manu Fofa. Qual a mosca de espial mesmo? Não, não é essa não. É sim, tururu, 007, tururu, turu, turu, turu. É na emissão impossível. Tururu, tururu, monstro, pra quê? É turututututututu. Ok, cuidado. Eu vou abrir a porta. Ok, eu vou entrar pela janela aqui. Eu entro pela outra porta, beleza, vai, vem. Abre a porta! A Minu caiu novo. Sai, sai, sai. Oh, 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 tu me trancou. Eu tenho que passar pelo lado do monstro. Eu te odeio, eu te odeio. Eu tenho que passar pelo lado do monstro. Só que... Tá vendo isso aqui? Eu passei o Aperreo, culpa tua. Por culpa tua. Ai, tá Manu Fofa dele. Oi, Fofa dele, né? É o seguinte. Ah, eu vou subir pelas paredes, que eu tô ficando estressado. Olha, ele tá indo pra cá. Abre a porta, abre a porta. A Minu salvar o Manu Fofa. Mas como é que elas vão sair daí? Se as duas portas estão fechadas. Meu Deus, eu vou sair daqui, Mucase. Abre. Eu vou deixar esse pan de batatas com vocês. Não tem nada a ver com isso, não. Meu Deus, vai todo mundo pra cá. E o monstro vai vir junto. Tá, eu vou mamando o Fofa. Vai, passa pelo buraco logo. E a minha porra! Como é que ele passou pra cá, meu Deus? Mucase, quase que ele foi pego. Por esse lado, não. Eu já escapei, já. Também. Eu não escapei, não. Ele tá aqui. E abriu, valeu, Mucase. Nossa, o seu heroína. Na verdade, não foi tão herói assim, né? Eu poderia ter salvo. Eu já sei que essa porta... Você nunca vai passar por uma porta. É um acordo que eu fiz comigo mesmo agora. Você nunca vai conseguir abrir uma porta. Olha aí, esse computador novinho, ó. Uma GTX 1080 aqui, processador 7ª geração. Dá pra nós hackearmos. Vamos lá. Batacinha. Mucase, dragão. Eu já tô vendo batata. Eu falei primeiro. Eu falei segundo. Mas quem fala primeiro é o que conta. E quem fala segundo é o que importa. Não é bem assim. Ah, agora é. Sou o técnico TI aqui. É o técnico de bosta. Ah, eu aí. O técnico da Mucase. Eu cuido dela. Isso, foi. Fui um curso pra cuidar da Mucase. Ó, vai gerador... Gerador não, né? Com licença. Ui, errei. O computador. Ela é uma batatinha. Eu fui bem delicada, você viu? Ela é uma batatinha. Ela é uma o quezinha. A batatinha. Ô, tu tá aqui perto. Tá ouvindo isso aqui? Aqui, ó. Eita. Ah! Mexi na cara dele. Me pegou! Seu amor me pegou. Seu mateu, eu tô forte com o seu amor. Com o seu martelo. Ele me pegou, me raptou. Vai botar no gelo logo embaixo seu chinelo. Chinelo. Essa me enerrou o computador. Minha amiga, você só tem uma função, minha amiga. Quero não fazer o computador, porque daí eu fugi. Botou no gelo? Já saiu já? Já tinha. Ele não botou ainda. Ele tá dando uma volta comigo aqui. Me arrastando minha cara no chão aqui. Olha, o computador pronto. Bom, galera, só tem um computador pra sair. Escapei! Nossa, eu já tava planejando de salvar, mano. Aham. 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 Só falta só um. Agora não é. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar! Eu vou mijar de medo. Ah, não tem um computador aqui. Geralmente tinha. Não. Você tá com medo? Ela tá com medo. Ela tá gritando. Ela tá com medo. Pessoal, só falta um computador, pessoal. Vamos achar ele aqui. Achei o último computador. Olha ele aqui. Vamos fazê-lo. Enquanto tem um monstro atrás de alguma amiga minha, né? Será que você pode fazer pra fugir dele? Pular janela, escapar pelo... É o que eu tô fazendo! Então, tá sobrevivendo. Continua aí. Tudo aqui tá em 30%. Faz aí que eu tô do lado da porta. Termina aí. É, tá 30%. Eu tô onde tem as luzinhas. Aquele lugar não tem cheio de luzes. Todo lado da porta. Só termina! Você pode me ajudar aqui. Termina mais rápido. Termina mais rápido. Eu tô em 50%. Quase lá! Tô terminando! 50%! De que esperar! Esse é o monstro. E o monstro tá vindo pra quê? Ele tá aqui perto de mim. Eu sei. Eu tô vendo a luz dele aqui. Tô vendo como eu vou fazer pra fugir quando ele vem. Você tá perto de mim também, então? Não. Calculando aqui. Você tá perto, né? Não, eu tô falando tudo já não. Pensei pra gente sair daqui. Você quer mesmo? Quer mesmo pra cá? Eu não sei como... É aquele onde tem vários computadores? Aquele... Não. Falta. Não, não. Na verdade, é assim. Eu terminei o último computador agora. Valeu, Mooncase. Só tá vendo que é um mito e Mooncase, né? Abrir na porta. Tô abrindo na porta, tô abrindo na porta, tô abrindo na porta. Oi, Buu. Não, 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 não. Ui! Abri a porta, galera. Peraí, peraí. Todo mundo tem que escapar. O Moon saiu. Ah, não, véi. Ah, não. Ele ficou bravo, né? A gente trollou ele demais, não pegou ninguém. Eu ficarei bravo também. Tô até subindo a parede aqui. Tão estressado que eu fiquei. Olha pra trás. Nossa, Mooncase estressado só pra parede. Se você um dia encontrava Mooncase, esse carro não parei no shopping. É, ela. Ela tá irritada. É, porque é a Mooncase, né? Bom, galera, estamos aqui agora com outra besta. Não é a Mooncase, essa vez. E agora a gente tem que fugir daqui. Olha, eu acho que é o mesmo mapa isso aqui. Você já escutou? Eu não sei. Eu tô dentro do armário aqui. Tô esperando a primeira pessoa levar uma facada pra poder sair do armário. Mooncase, sério? Até aqui. Galera, quando a gente joga Dead by Light, tem um jogo, vamos dizer assim, muito mais difícil e tenso. Mooncase, fala a mesma coisa. É isso aí. Aprendi com o Mestre. Ah, o Mestre aqui, né? Com licença, né? O Mestre aqui é um dos melhores jogadores, assim, em Dead by Light. Posso trazer um dia, numa sexta-feira três, eu posso trazer pra vocês aí o Dead by Light. Já passou, já tem. Ah, vai ter em julho agora. Ou em junho. Vai demorar ainda, tá? Ah, dois meses. Vai cacilda. Ah, são o quê? São... Tá no meio. 130 vídeos, eu acho. Ô, o cara foi capturado, vai salvar ele. Tô no meio. Eu também. Oi, Jotinha. Vai salvar o cara, amor. Beleza, eu vim aqui ajudar a fazer o computation. Vou salvar o cara. Nossa, ele tá se sentindo espirituoso hoje. Salvador, né? Eu sou a clínica, eu sou obrigado a ser, um herói. E o cara foi salvo. Não precisa mais vir em TV. Vai, Mquise, continua aí. Tô tranquila, vai. Continua aí, continua aí. Bota assim aí, bota o passo outro, certo? Tô fazendo aqui. Tô tranquila. Tô tranquila, então. Então não é boa, tô curtindo a batidão. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Lógico que não tô do teu lado, né? Eu vi, eu veria. Não fui eu, não fui eu. Eu teria bicho se tivesse sido você, Mquise. Não fui eu, não fui eu. Mas eu vi que não foi você, Mquise. Muito bem, porque não fui eu mesmo. Até bom que ela errou, porque a gente pode lá saber onde tá o computador próximo. Vamos lá. Vamos lá. Abre a porta. Ultimamente, a gente se encontrou até hoje um monstro muito bom no filme fascista, né? Eu. Maldita! Tu não falou foi nada, tu é falso mesmo. Foi. Tu é falso mesmo. Abre a porta aqui, pô. Fugiu, pô. Eu tô aqui ainda. Eu tô aqui na porta, não pegou, não. Vocês conseguem me pegar aqui a tempo. Aí, deixa a porta aberta. Eu vou passar pela porta aqui. Tô passando. Fecha a porta agora, fecha a porta agora. Vem cá, fecha a porta, fecha a porta. Tu é um golfinho. Eu passei. Tem um problema aqui. Bora fazer, bora fazer, bora fazer. Ah, fizeram já. Vai, vai, vai. Você viu, abre a porta, passei e fechou. Foi um peixe fora d'água. Meu Deus, foi muito bom, bora. Eu tô vendo essa porta abrir, aí tu se cagando de medo. A minha é que a Luisa Kawaii. E aí, quem vai lá? Impa, pá. Três. Ganhei. Botou o quê? Eu ganhei isso. Eu botei três. Eu era pá. Ganhei. Eu ganhei, não. Eu era pá. Ah, eu ganhei. É, eu ganhei. Você perdeu o fogo, bora antes. Então, eu sou a mina, vai. Já que... Não é que todo mundo pode usar a capa de herói. Não é lá. Eu errei. E o mais que a minha foi pega no meio, velho. Ele tá aí? Óbvio que ele tá aqui. Eu tô errando aqui um negócio. Sai aninha! Fez. Fez, boa. Vamos procurar o do computador. É bom quando tem pessoas assim na sala, porque daí eles morrem e a gente sobrevive. Ah, não. Ela foi pega. Ô, Aninha. Não faz comigo, não, Aninha. Assim não dá, Aninha. Eu vou lá salvar a Aninha. Aninha, a pessoa boa. Eu vou lá salvar a Aninha. Pô, achei outro computador. Vai lá salvar a Aninha quando eu faço computador aqui. A Aninha não foi pega ainda. Vai salvar a Aninha. Ela não foi pega ainda. Aninha, bem gatinha. Igual a monkeyzinha. Eu acho que não. Eu acho que não. Ok, eu vou dar uma volta no mapa e procurar os outros dois computadores, porque eu não achei o monstro que tá atrás de alguém, que não sou eu, então, né? Estou de bem com a vida. Acho que eu dou aqui. Tô fazendo meu computador aqui. Faz isso aí. Ei, que salva a Aninha. Vai lá você, que está mais perto. Eu tô mais longe. Quem te disse que eu tô mais perto? É, eu sei que você tá mais perto, porque eu fui muito longe daí. Você errou o que eu dou. Eu errei, porque eu tive que salvar a Aninha. É, então vai lá ajudar a Aninha. Errei de propósito. Vai ajudar a Aninha. Porque daí eu já sei onde tá o próximo computador, eu posso ir aí e fazer o computador enquanto você tava salvando a Aninha. Você já tava terminando? Ele tá marcando o caixão. A monkeyzinha, problema dele. Você vai salvar a Aninha. Ele não tá marcando não, porque a Aninha tá morrendo. 5, 4, 3, 2, 1... Peraí, eu tô gritando. A Aninha morreu por culpa da monkeyzinha. Droga! Agora que vai morrer a monkeyzinha, porque o monstro tá atrás de mim. A Aninha não está mais dentro de nós. Eu abri a porta errada. Juro que eu tentei. Caralho. Eu lembro que eu salvei ela uma vez. Esse monstro aí, só fica gritando, só fica gritando, só fica errar aí. Esse monstro só sabe fazer isso mesmo. É muito triste, galera. Porque eu pensei que ia dar certo. A gente pensou que ia conseguir aí. Ela tá ali, ó, gritando agora. Porque tá morrendo. Tá morrendo. Tudo bem, é, vamos continuar. Seguinte, já superi já. Agora eu vou pro outro computador. Uff, que medo, velho. Passa um sufoco aqui agora, mas tudo bem. Você sabe onde é que é o meu computador? Que eu não sei mais, não. Ainda bem, porque eu esqueci. Na verdade, eu não sei, não. Não sei mesmo. Ok, ok. Porque era por aqui, mas por aqui não tá, então... Isso não é bom, porque eu não sei onde eles estão. Não achei também. Ok. Não faço ideia. Ok. Vamos se cantar pelo mapa. Tem dois geradores sobrando. Opa. Ih, eu vi um monstro. Achei a linha morta. Tadinha. Porque ele não vai à seleção. Diga do dia. Achei o seu computador que você tava fazendo. Achei o monstro. Tô procurando... OU! Passei a porta. O monstro atrás de mim. Procura o computador. Tô procurando, tô procurando. Tô procurando, tô procurando. Não tá na sala do teatro. Cadê o computador? Meu irmão, eu perdi esse computador. Onde que eu vou estar? Não lembro. E que lindo. Pô, já decorei esse mapa já. Cara, eu perdi o computador. Aí, eu tô na sala de luz. Eu não vi nessa sala de luz aqui ainda. Eu perdi o computador, João. O monstro levou o computador pra ele. Ela não tá na sala de luz. Eu não me lembro já que tá esse computador. Eu já tinha feito quase a metade. Vou ter que sair se procurando o mapa. Achei. Boa. Se der, ele ia errar aí. Achei um também vazio. Ah, o monstro tá aqui. Ok, vou fazer isso aqui. Eu achei um vazio. Tá zerado aqui. A gente achou os dois últimos, provavelmente. Porque, galera, não pode deixar só um computador faltando um. Tem que ficar faltando dois. Porque o monstro pode campeonar e não acabar o jogo. Mas aí, como falta dois, podemos ganhar. Ela tá campeonando esse aqui, eu acho, agora. Pronto, eu achei outro. Tá quase 30% já aqui. Tá sendo o maior hack da história. Tá parecendo a Netflix como o maior hack da história. Ele tá tocando o meu celular. Galera, eu deixei um celular meu aqui solto. Conectado, carregando. E eu não achei ele ainda. Ele fica apitando em todos os vídeos. Todos os vídeos vocês vão ouvir uma mensagem. Joga, tá atrás de mim. É, continuou aí. Sobrevive só. 60%. 70%. 70%, tá 70% ainda, eu acho. Uns 80% agora, vai. 80%, 90%. 90%. Vou pra porta, então. Vou pra porta. Vai pra porta, vai pra porta. 90%, 95%, 96%, 97%, 98%. Achei. 99%. Achei a porta, achei a porta. Venga, vai. Vou abrir a porta. Vou abrir a outra. Vamos ver se vem pra mim. Já parou pensar? É, pode. Esse é o plano que eu quero pensar que eu tá indo pra essa porta. Abre a porta. Eu tô na outra. Ok. Minha porta tá aberta? Tô abrindo isso aqui. Minha porta tá aberta. A minha também. Minha porta tá aberta. Vamos ver que forte primeiro, então? O monstro tá aqui. Eu fugi já. Boa, galera. Nós dois fugimos e o pessoal que tava com a gente. É. Né? Brincas. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo com o seu like aqui embaixo. Fiquem muito após o canal. Calma que vocês estão assistindo esse vídeo, galera. Então é isso. Valeu, beijos e até mais. Fui.